o salve família firmeza mais um vídeo zão toma aqui no gta novo gta de motovlog né top top daquele modelo mano gente aqui não não tá para motovlog né vocês podem ver as motos aí ó não é de motovlog mas o gta brasil modificado com várias motos eu achei top esse gta dá atenção nas motos melhor cb1000 que cb1000 top a textura dessas motos família que moto chave ó platinha negocinho na placa né o escudo do capitão américa ó o retrovisor dessa b1000 que cb1000 linda e o do ronco da moto mental original e o corte de gira cb1000 top cb1000 top daquele modelo em cara se você gostou desse vídeo aqui deixa o like se for novo no canal e se inscreva e ative o sininho tá vendo os próximos vídeos você tá no canal mais diferenciado do youtube é só visão pesada para vocês aqui vídeo meio-dia e vídeo sete horas da noite vamos botar a meta aqui de 300 likes nesse vídeo para você baixar o gta olha a platinha de Paris amanhã você baixar o gta você encontra o link dele na descrição do vídeo só vocês clicar aí mano na opção não sou um robô vai esperar 15 segundos você rebaixar o gta de boa família cb1000 top rl rl ao x trêsão família o meu tão meu tão do jeito que vocês gostam assistir zona branca top vem também ensinar vocês aqui como colocar aquele modo de ficar virando sei lá e virando a fazer na chuva das motos né você vem aqui clica em cima do mapa ver essa opção aqui ver a opção rápido controle né vai mexer aqui no final analógico vai colocar sem por cento e vai vindo aqui né acelerando mano aí botar em e pronto vai só ativar aqui limita ainda vai trazer ativar você vai ativar ele pronto agora você vai montar no chistão e vai tá virando sei lá ó tá fazendo a curva da moto beleza não precisa tá passando o dedo na tela família top em você você tá doido amelotona top em assistir aqui eu acho que assistir o renato da cia família e fechei aqui na câmera né ó ao grausão do xisteu gta brasil chave ó derretendo a cabeça sistema num grau você tá doido moleque do existe tesão em mostra e o mapa do jogo frente a top a gente tem vários personagens você está mudando quem gosta de gta assim e sem ser motovlog né pode baixar mano que vale a pena você baixar em vai lá se vivesse os braços na moto né você fazer motovlog estaria mais top né mas tá chave de gta tem carro modificado na rua foi tem várias coisas velho e vale a pena se baixar um gravando xp ó bota xp para dançar no grau cachorro e pega moleque do olho e tá pula a cerca em pulando tudo no grau do xp em eu melhor tampa aí o melhor tão né ao grau do meiota sem as mãos aqui ó no rende só você tá doido moleque do olho e o grau do xp ó no rende de xp ó sem as mãos não vamos trocar de moto aqui vamos ver aqui com as motos que tem né o jogo o jogo não tá com modo de Cleo você tá doido tá com modo de Cleo completo hein mas aqui a moto que tem ó as vai que não tá modificada essa aqui é xj6 xj modificado top hein essa aqui é a moto da polícia essa é a orneteira meu sonho hein aqui é cb1000 aqui a moto do entregador tá normal né e essa aqui mano a titãzinha modificada ó o xp zão vamos pegar a titãzinha modificada vamos estar com o original corte de giro tá com ronco também família se a titãzinha tá chave cachorro titãzinha tá chave em pressão quebrão e toma cachorro grausão chave com a titãzinha tadinha né você tá doido enrola o cabo do titãzão e a grausão no túnel daquele modelo a gente vocês gostam grausão top no túnel e deixa a vana titãzinha no grau em fungira atenção aí ó top hein top de imagem GTA top de mais GTA vale a pena você baixar e deixa o likezão aí no vídeo se você gostou do canal né se inscreva aí ativa o sininho se a gente tá perdendo os próximos vídeos que você tá no canal mais diferenciado do YouTube aqui é só o vídeozão pesado para vocês hein e o mapa do jogo mano tá bem modificada né tudo só uma voltinha aqui no mapa vai ficar para vocês baixar né e se se divertir com o jogo vamos pegar aqui a ordem inteira velho vamos jogar com a net quem gosta da xj você jogar com a xj você abaixar o jogo jogar com a xj né ornetão aqui ó o ornetão chave cachorro e o ronco do ornetão pega hein eu não soube por aqui ó não é cachorro louco você tá doido moleque vamos pular aqui ó aqui ó nossa não estragou suspensão da ornet velho estragou suspensão do ornetão né tão soltando né que eles capitão de 4 polegadas aquele modelo cachorro grausão com a orneta e chamou netão no grau né você tá doido ornetão tá top para grau em família tá top ornetão vale a pena você baixar o GTA vale a pena mesmo no GTA tá top então vou seguir o final do vídeo vão por aqui se você gostou carinho deixa o dedo moleque aí se for novo no canal já sabe né se inscreva e ative o sininho mano para tá perdendo os próximos vídeos você tá no canal mas diferenciado do YouTube beleza falou valeu fui e agora foi o tutorial com vocês instalar o GTA você baixou pelo Mega né vai tá aqui na pastinha Mega mano basta os arquivos a chip transcrição do vídeo tá muito sozinha tá baixando GTA cara não tá pegando cara presta atenção você tem que baixar o aplicativo na Play Store é o GPU Z mano para saber qual é a sua GPU sei lá se é Mali ou Adreno ou outra GPU né primeiramente você vai falar aqui o APK GTA Sunlight né vamos instalar o APK dele aqui ó vem instalar demora mais uns 30 segundos vai estar instalando esse APK aqui né pronto instalar o APK vocês vão extrair o data do GTA né esse aqui Mali GTA Motovlog Vida Real vocês vão clicar nele dá só um clique nele pronto clicou nele vai vir na opção extrair aqui ó clicou na opção né tá extraindo isso aqui demora mano em faixa de um minuto minuto e meio né depende do tamanho do GTA esse GTA aqui é Live família pesando a pena 160 MB um GTA Live e vai pegar em todo celularzinho fraco né de 4GB de memória para frente né vai pegar de boa você entrar nenhum travamento só você vai achar passou GPU certa família que você baixa de GTA de boa pronto família está aí ó vai ver essa pastinha aqui ponto com Rockstar Game GTA Samman cara muita gente fala tá conseguindo baixar GTA cara presta atenção velho recomendo você tem o celular da sua mãe bota o celular da sua mãe no meu vídeo e vai instalando aqui que é muito simples mano você instala o APK primeiro ó depois vai extrair o data aqui do GTA né que é muito simples aí o data vai ver essa pastinha aqui de cima vocês abrir ela aqui ó tem um bocado de coisa assim você não vai mexer nisso aqui ó vai pegar essa pastinha aqui família com um ponto Rockstar GTA Sam vão clicar nela aí copiar vendo essa setinha de cima aqui ó com dois pontinhos vem ela de novo vem na pasta Android família na pasta Android cara presta atenção isso aqui é simples demais cara toma vergonha cara a pena vai ser GTA isso é simples demais eu ensino no vídeo bem ensinadinho ver a pasta Android e ver na pasta data foi a pasta data família clicou na pasta data vai vir nessa pastinha verde aqui ó pronto mano tá está no seu GTA se você baixou para o seu gpu certinho né vai abrir possa ser que esse jeito e aqui em algum celular deve dar uma pessoa não não pega aí o cara fala que não soube baixar se você baixou certinho não pegou mano porque não sei lá não pega você tem que baixar outro GTA um pouquinho mais pesado né um GTA mais diferente que pega pronto família moveu aqui você não faz mais nada você vai sair daqui ó pode apagar aqui tudinho GTA aqui ó depois que moveu né pode apagar aqui para abrir no seu espaço de memória né vamos excluir tudo aqui ó e aí você pronto fez tudo isso né você agora pode entrar no GTA vou entrar no GTA lá mostrar para vocês então então no GTA você não precisa criar conta você não precisa criar conta você vem aqui na opção não bebê tá que eu clico nela aí não vem na opção resumo você vir na pessoa resumo 99 por cento seu jogo vai sair família vem aqui na opção tá bom Start game vem Lord game já vindo opção bem nx tá vendo seu jogo de boa GTA tá carregando de boa e sem nenhum travamento atenção deixa o likezão tá família se for novo no canal se inscreva e ativa o sininho e pronto mano entrou aqui nada E aí mano GTA pegou de boa né rodou de boa aí espero que tenha gostado se gostou deixa o likezão beleza falou valeu fui